Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Gente, até que enfim chegou o dia da montagem do guarda-roupa do Davi. Tô muito mega ansioso mesmo, não vi a hora de montar esse guarda-roupa. Porque aqui em casa tá uma loucura, tem coisa espalhada pra casa inteira. Não vou mostrar pra vocês, porque tá uma loucura mesmo. E é isso, chegou o dia da montagem do guarda-roupa do Davi. Já tá tudo aqui galera, vocês viram no vídeo anterior. Olha só, guarda-roupa do Davi tá tudo aqui. E hoje, graças a Deus, o montador tá vindo. Eu vou filmar pra vocês ele montando. Ou depois que ele terminar de montar, pra não atrapalhar eles. Porque é pouco espaço eu parto né galera. Então você fica em cima filmando, atrapalha os rapazes a trabalhar. Mas depois que eles terminar, eu filmo pra vocês e mostro tudo pra vocês. Como que ficou. E é isso galera. E também tem que falar, vou revelar pra vocês quanto que a gente pagou no guarda-roupa do Davi. Porque eu sei que tem gente mega ansiosa pra saber quanto que a gente pagou no guarda-roupa do Davi. E eu vou revelar pra vocês. Então acompanha o vídeo até o final galera. É o seguinte, chega de suspense. Terminou de montar o guarda-roupa do Davi. E eu vou mostrar pra vocês agora galera. Sem muita frescura, sem muita enrola. E é o seguinte, também já vou falar quanto que a gente pagou também. Pra todo mundo já ficar sabendo. E cavar com a curiosidade de todo mundo. Deixa eu vir pra cá que tá dando eco galera. Antes de eu mostrar. E é o seguinte galera. Antes de eu mostrar o guarda-roupa e falar o preço. É só pra vocês saberem. Logo vai ter um língua de trapo falando. Ah, mas a Maiara e o Valdi é louco. Não sei o que. Pagou isso no guarda-roupa e tal. Gente, o apartamento é meu. Então assim, o que eu puder fazer pra melhorar dentro do apartamento. É a melhor coisa que existe galera. Então assim, quanto mais conforto a gente tiver. Melhor é. E é isso. O pessoal quer falar, fala. Não gostou também, ligo. E é isso galera. Só o meu pensamento. Então assim, se você tem um sonho, corre atrás dele. Luta, batalha, trabalha. Que um dia você consegue. E é igual aqui em casa. Um apartamento pequeno. Então a gente falou assim, vamos fazendo aos pouquinhos. Devagarzinho a gente vai fazendo. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês galera. Vocês estão preparados pra ver o guarda-roupa do Davi? E é isso galera. Deixa eu pegar daqui. Pra ver se não vai. Deixa eu achar. Espero que eu vou acender a luz. Aí. Se viu a luz, ficou mais claro. E vamos lá galera. Olha aí. Esse é o guarda-roupa do Davi galera. Que top. Que ficou. Eu achei que ficou perfeito. Assim ficou muito bom mesmo. Em cima até o teto. Olha só. O espaço interno. Que a gente mandou fazer. Com duas gavetas. Duas sapateiras. Olha essa outra porta aqui. Deixa eu ver se não vai pegar né. Não pegou não. Olha esse outro espaço aqui. A gente fez. Esse espaço grande. Pra guardar as coisas maior. Esse outro espaço aqui. E o de cima galera. E ficou assim. O guarda-roupa do Davi. Eu achei que ficou perfeito. Gente. Quem gostou. Deixa nos comentários. Pra eu saber. O que que vocês acharam. Deixa eu pegar daqui. Vamos ver se vai dar pra. Pra ver. Olha só. Dá a impressão. Que a porta não é. Não tá fechada. Mas é o modelo do puxador. Por isso que. Que dá essa impressão galera. Aí aqui. Nesse espaço. Por isso que eu gosto de planejar. Tá velho? Porque. Aproveita muito espaço. A gente aproveita muito espaço. É caro. É. Mas é muito bom. E sem contar que é móveis. Pra rezar a vida. Se cuidar. Você tem um guarda-roupa aqui. Pra muitos anos. Então igual eu tava falando. Aqui nesse espaço. A gente vai pôr a cômoda. Aqui em cima. Eu quero colocar uns nichos. Que eu vi no projeto. Ficou bacana. Pra caramba. O berço vai ficar desse lado. E aqui. A janela galera. E é isso. Olha só. Que chique que ficou. E é isso galera. Esse é o guarda-roupa do Davi. Acabou o mistério. Deixa eu vir pra cá. Aqui tá dando muito eco lá. Porque o quarto tá vazio. Só tem um guarda-roupa ainda. E é isso. Acabou o mistério. Já vou falar pra vocês. Quanto que eu e a Mayara pagou. No guarda-roupa. Vai tá aparecendo aqui em cima. Aqui pra vocês. O valor que a gente pagou. No guarda-roupa. É caro. Verdade. Quer dizer. Às vezes não. É caro. Mas. É uma coisa que é pra muitos anos. Pra vida toda. Igual eu falei pra vocês. Gente. Esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixa muito. Like. Clica muito aí no botãozinho. De like. Pro YouTube recomendar os meus vídeos. E acompanha os próximos vídeos. Que já tá saindo. Que vai sair hein galera. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.